Olá! Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz por fazer mais uma série de devocionais aqui no meu canal no YouTube, né? Que Deus possa te abençoar. E hoje o nosso devocional é muito especial porque hoje vamos falar de cura. Hoje vamos falar sobre fé. Tenho certeza que esse devocional vai abençoar a sua vida. Então já começa compartilhando, tá bom, esse vídeo. Deixando o seu like também, tá bom? Deixa o seu like, é rapidinho, só deixa o like aí. E também se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, então se inscreve e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum devocional. Então vamos para o nosso devocional. Lá em João capítulo 5, nos ensina sobre a cura de um paralítico. Esse paralítico vivia em Jerusalém e ele estava em um local, ele morava em um local onde havia o tanque de Bethesda, que ali ficavam em suas laterais, ficavam cegos, aleijados e paralíticos. E quando o anjo do Senhor descia sobre aquele tanque, a água começava a ficar em movimento e a primeira pessoa que fosse ali, a primeira pessoa que estivesse ali no tanque iria ser curada de qualquer doença. Aquele homem, ele era doente fazia 38 anos. E acompanhem comigo na leitura bíblica. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou Você quer ser curado? Ele respondeu Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Sabe? Sabe? Imagine a aflição que esse homem estava passando. Com seus 38 anos ali, lutando. Algumas pessoas poderiam até ter prometido para ele Poxa, eu vou te levar. Mas não o levaram. Imagine como ele estava. Como era a situação dele naquele momento. Imagine, quando ele tentava entrar no tanque, as pessoas iam primeiro do que ele. Mas Jesus disse assim Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Olha, a gente percebe que com todos esses anos, ele lutando, ele tentando receber uma cura. E ele percebe, aquilo não era para ele. Ele precisava esperar esse tempo para que algo se cumprisse na vida dele. O que era para ele não era o tanque. Era Jesus. E isso nos faz refletir que Jesus não olha para o seu passado. Porque ele te escolheu. Jesus não olha para aquilo que nós temos. E sim, pelo que nós somos. Esse paralítico poderia ter desistido. Por que ele não desistiu? Por que ele não parou no meio do caminho? Ele via tantas pessoas ali passando por ele. Ele tentava. Ele lutava. Por que ele não desistiu? Porque Deus tinha um propósito para ele. Jesus foi ali para se encontrar com ele. Com ele. Deus tem um propósito para a sua vida. Então tenha fé. Como esse paralítico teve. A fé do paralítico moveu o coração de Deus. Então tenha fé. Às vezes não é no seu tempo. Mas é no tempo de Deus. Espere. Tenha calma. Lute. Persista. Continue. Não pare no meio do caminho. Pois Deus tem um propósito para se cumprir na sua vida. Algumas coisas não podem ser para você. Mas outras sim. Porque Deus sabe que algumas coisas não vão ser para você. Deus escolhe o melhor para a sua vida. Então viva os propósitos dele. Com fé. Vamos orar juntos? Senhor. O Senhor pode mudar tudo o que nós somos. Tudo o que temos. O Senhor vem e nos ajuda quando mais precisamos. Obrigada Senhor pelo teu amor. Obrigada por o Senhor nos ajudar quando mais precisamos. e que possamos nos alegrar sempre com as tuas maravilhas. Com tudo o que o Senhor faz na vida, na nossa vida e na vida de cada pessoa que está ao nosso redor. O Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus da libertação, da salvação. Engrandecemos o teu nome todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te peço e te agradeço. Amém. Se você crê nessa mensagem, se você crê em Jesus, então deixe seu amém aqui nos comentários. Que Deus te abençoe grandemente. Guarde essa palavra no seu coração para sempre. Jesus te ama. Jesus te ama. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.